Se no início da colonização, os indígenas é que eram escravizados, como é que o Brasil se tornou o país que mais recebeu africanos escravizados na América? Continua no vídeo para você descobrir. Oi pessoal, meu nome é Ana Cristina, eu sou professora de História aqui do SEG, e a nossa aula de hoje vai ser sobre o tráfico negreiro, que aconteceu aqui no Brasil desde o século XVI até 1850, quando o tráfico foi proibido pela Lei Eusébio de Queiroz. Para a gente entender como é que tudo isso aconteceu, a aula vai ser dividida em quatro partes. Na primeira, a gente vai saber por que é que os africanos foram trazidos para cá e escravizados, o que aconteceu. Na segunda parte, a gente vai entender como era o contato entre os portugueses e os diferentes povos africanos. Na terceira parte, a gente vai conhecer as regiões de onde se originaram todos os africanos que foram trazidos para cá. E na última parte, a gente vai entender como era o transporte que atravessava o Oceano Atlântico da África até a América. Nessa primeira parte da aula, a gente vai ver por que existia uma certa preferência dos negros sobre os indígenas quando era para utilizar a mão de obra escravizada. Se vocês já assistiram a aula do professor Felipe sobre o Brasil colonial, vocês devem lembrar que de 1500 a 1530, esse período foi conhecido como pré-colonial, porque nessa época ainda não existia um projeto de colonização de Portugal aqui no Brasil. Só existia a retirada de pau-brasil com o auxílio da mão de obra indígena e as relações entre os portugueses e os indígenas ainda eram mais amistosas, ainda rolava o escambo e tudo mais. Só a partir de 1530, quando Portugal realmente sentiu a necessidade de ocupar o Brasil e transformar essa região num empreendimento lucrativo, é que então houve essa tentativa de escravização dos indígenas. Mas esse não foi um projeto muito bem sucedido. Por quê? Aqui eu listei alguns motivos, os principais motivos do porquê que isso aconteceu. O primeiro motivo é porque os indígenas já eram aqui do Brasil. Eles conheciam o território, eles sabiam se locomover pelas matas, qual recurso utilizar para poder fugir, do que eles podiam se alimentar. muito diferente dos africanos, que vieram para cá sem conhecer nada, sem saber como fugir, para onde fugir. É claro que com o tempo foram formadas comunidades desses escravos que fugiam, os quilombos, mas mesmo assim era uma situação muito diferente para os negros e para os africanos. E já que os indígenas estavam aqui no seu lugar, no seu território, eles também apresentavam resistência contra os europeus. Eles lutavam, eles combatiam pelo seu direito de liberdade e para que eles também não usurpassem as suas terras. Então, era muito mais difícil capturar um indígena do que ir lá e comerciar um africano, como a gente vai ver daqui a pouco. O terceiro motivo é porque os indígenas morriam muito mais das doenças que os europeus traziam para cá. Eles ainda não tinham tido contato com esses vírus e bactérias da Europa, diferente dos africanos que já estavam lá tendo contato com os europeus há mais tempo. Então, a resistência dos indígenas contra essas doenças era muito mais baixa. Isso fazia com que não fosse tão lucrativo eles serem transformados em mão de obra escravizada. E o último motivo, que é um motivo muito importante que vocês não podem esquecer, é que o tráfico negreiro era uma atividade lucrativa. As pessoas eram transformadas em mercadorias e eram vendidas a um preço muito alto. Então, os portugueses não vinham aqui lucrar só com a produção de açúcar ou depois de ouro. Os escravos também davam muito lucro para os comerciantes. E é por isso que eles foram transformados em mercadoria, porque era mais uma forma de Portugal acumular esse dinheiro. E uma coisa que a gente também não pode esquecer, é que os negros não substituíram totalmente os indígenas. Eles continuaram sendo utilizados como mão de obra escravizada. É só a gente lembrar dos bandeirantes que durante todo o século XVII iam para o interior do continente para apresar esses indígenas e depois para escravizar eles em capitanias como em São Paulo. Então, lembrem-se que apesar de muitos negros terem sido traficados para o Brasil e serem eles que mais trabalhavam nos engenhos de açúcar, os indígenas continuaram a ser escravizados. Nessa segunda parte da aula, a gente vai entender como era o contato dos portugueses com os povos africanos. Para isso, a gente vai ter que voltar lá para o início do século XV. Nessa época, existiam várias rotas que atravessavam aqui o deserto do Saara e levavam mercadorias para o Mediterrâneo. Eram mercadorias como marfim, ouro, pimenta e escravos. Mas como assim? Tinha escravos na África já nessa época? Sim. Era da mesma forma como era a escravidão aqui no Brasil? Não. A diferença é que aqui no Brasil existia um projeto colonizador que tinha como base a escravidão. Toda a economia, a política, as relações sociais, era tudo pautado na escravidão. O que estava acontecendo aqui era a formação de uma sociedade escravista. Já na África, as sociedades não eram escravistas, eram sociedades que possuíam escravos. Quem que eram os escravos nesses povos africanos? Eram prisioneiros de guerra de outros povos? Aqueles que eram escravizados por dívida ou por desobedecerem alguma regra. Não era, como aqui no Brasil, uma base da sociedade da escravidão. Então, já no início do século XV, existia essa venda de povos, de prisioneiros aqui nessa região e também aqui para o Mediterrâneo. Então, os portugueses já sabiam desse comércio de mercadorias e de pessoas escravizadas. Só a gente lembrar que Portugal está aqui, bem pertinho da África. Então, se vocês lembrarem das aulas de grandes navegações, vocês já vão lembrar que Portugal começou a querer contornar aqui a África, ali no século XV. Então, eles foram descendo, descendo cada vez mais até que em 1430, ali na década de 1430, eles chegaram a essa região, que é o Golfo de Benin, que é essa região, onde era conhecido como Guiné. Aqui, eles fizeram o quê? Eles viram que não tinha necessidade de comprar aqui dessas rotas terrestres. Eles mesmos podiam ir até a fonte e comprar aquilo que eles quisessem pelo mar, por essa rota marítima. Então, eles começaram a comprar todos aqueles produtos e também pessoas escravizadas aqui direto nessa região. E o que os portugueses faziam com essas pessoas escravizadas, já que eles não tinham nem chegado no Brasil em 1430. Essas pessoas eram levadas para fazer trabalhos domésticos e também para a Ilha da Madeira e para alguns locais ali no Mediterrâneo, onde Portugal já tinha produção de açúcar. Então, essas pessoas já eram levadas para ser escravas na produção de açúcar. Além disso, muitos negros eram capturados em algumas localidades e levadas até a Costa do Ouro, que também fica aqui nessa região, e eram utilizados como moeda de troca. E assim, Portugal levava pessoas escravizadas e, em troca, recebia ouro. Com o passar do tempo, os portugueses foram descendo cada vez mais aqui pelo território africano, até que eles atravessaram a África, circularam a África, e chegaram até as Índias, que era o destino para onde eles queriam ir de verdade. Conforme eles iam descendo o território, eles foram entrando em contato com outros povos e aí foram estabelecendo esses contatos, foram negociando mercadorias e também pessoas escravizadas. Para fazer isso aqui, eles utilizaram um sistema de feitorias. A primeira feitoria foi, mais ou menos nessa região, um local chamado São Jorge da Mina. O que eram essas feitorias? Eram locais onde ficavam armazenados os produtos que eles iam comercializar e as pessoas que iam ser escravizadas. Daí eles podiam só simplesmente chegar na feitoria e não precisavam ficar tanto tempo ali com o navio ancorado e logo poderiam seguir viagem. A Mani vai colocar aí para vocês na edição um mapa com todas as feitorias ao longo da costa africana. São esses quadradinhos marrons. Ai professora, mas como é que era? Os portugueses chegavam nesses lugares e já capturavam os negros? Como é que isso funcionava? Para fazer tudo isso, eles estabeleciam alianças com os líderes desses povos, que também se beneficiavam de alguma forma porque eles vendiam os seus produtos e as pessoas que seriam escravizadas e cobravam tributos, impostos. Então, acabava que eles também tinham ali o seu lucro. Por causa disso, aconteceram vários conflitos ao longo da costa africana porque quem pudesse dominar a região de fornecimento de escravos ia ter muito poder na região. Por isso, os reinos do litoral foram se tornando cada vez mais poderosos que os reinos do interior da África. Todo o tráfico negreiro acabou estimulando todos os conflitos internos e o próprio fornecimento de escravos. Porque já que tinha mais um fornecedor, um enorme, um enorme comprador, aliás, dos escravos, então era um negócio cada vez mais lucrativo. E aconteciam esses confrontos de forma que o povo poderia hoje ser o fornecedor de escravos e amanhã ele poderia ser dominado e esse povo poderia se tornar, então, um povo escravizado. Nessa parte da aula, a gente vai ver, então, a origem dos povos africanos que vieram para o Brasil. Eles estão separados em dois grandes grupos, que são os bantos e os sudaneses. Os sudaneses, eles estão ali mais na parte norte da África, ali no Golfo de Benin, onde os portugueses começaram a comerciar pela primeira vez. Os povos bantos estão mais abaixo da linha do Equador. Por que esses grupos estão separados dessa maneira? Eles são troncos linguísticos. O que isso quer dizer? Que eles têm línguas que têm uma mesma origem e eles também possuem características culturais semelhantes. Mas são várias etnias que fazem parte desse grupo, vários povos diferentes. Por exemplo, os sudaneses fazem parte desse grupo. Os cabindas, os benguelas, os congos, os angolas. Esses são os principais grupos. Os portugueses entraram em contato com esses povos ao longo do século XV ainda. Primeiro com o reino do Congo, onde houve todo um processo de cristianização. Até os líderes do reino do Congo acabaram se convertendo ao cristianismo. Então, teve uma colaboração entre esses dois povos para que acontecesse o tráfico de pessoas escravizadas. Ao longo do tempo, também, existia a Angola, que era um reino tributário do Congo. Eles tinham que pagar tributos ao reino do Congo. Mas como começou a haver alguns conflitos internos, até por causa desse contato dos portugueses, que estavam levando pessoas como escravas, a Angola resolveu se separar do Congo. Ter a sua independência e não pagar mais os tributos. Então, eles também se aliaram aos portugueses. E ali teve uma aliança bem duradoura. Então, esses dois locais foram os principais de onde saíram os sudaneses que acabaram vindo para o Brasil. Então, aqui tem os principais reinos, que foram do Congo e da Angola. O tráfico negreiro aconteceu nessa época, principalmente entre os séculos XVI e XVII. Não quer dizer que foi só nessa época, mas foi principalmente nesses dois séculos. E o destino das pessoas que foram ali capturadas foram principalmente Pernambuco e Rio de Janeiro, nessas duas capitanias. Com o tempo, foram acontecendo alguns conflitos internos entre Congo e Angola, e também houve a invasão dos holandeses nesse território. E eles, então, proibiram que os portugueses comercializassem ali, e também proibiram que os portugueses utilizassem produtos vindos da Europa para comercializar com os africanos. Assim, só produtos que seriam produzidos na colônia poderiam ser utilizados nessa troca de mercadorias e de pessoas. Foi, então, que os portugueses subiram novamente no território, lá pro povo Banto, onde eles tinham chegado pela primeira vez, lembra? Lá em 1430. Os Bantos são separados nessas etnias aqui, Uassás, Mandingas e Iorubás. Eles estão localizados, então, principalmente, ali no Golfo de Benin, como eu acabei de referenciar, e eles foram traficados, então, pro Brasil, principalmente do século XVII ao século XIX, que foi quando o tráfico de africanos escravizados foi proibido no Brasil. Essa foi a região que mais forneceu pessoas escravizadas pro Brasil. Mais de 50% de todos os africanos que saíram da África em direção ao Brasil vieram dessa região. E o destino deles no Brasil, então, na maior parte, foi na Bahia. Aqui tem uma grande particularidade, que talvez vocês já tenham estudado em algum momento, que foi o uso do tabaco na troca por esses escravos. O Brasil tinha uma produção de tabaco que era vendido pra povos tanto na África quanto na Europa. Só que existia um tipo de tabaco que ficava com as folhas mais pequenas e elas eram muito quebradiças na hora de enrolar pra fazer o fumo. Então, o que acontecia pra que elas não fossem desperdiçadas? Elas eram envoltas, em melado. E aí, assim, o fumo ficava doce. E por isso, esse fumo doce, que era chamado de fumo de refugio, não era apreciado nem na Europa e nem na maior parte da África. Só que esses povos do Golfo de Benin gostavam muito desse tabaco. Então, acabou que ele se tornou sendo uma grande moeda de troca nessa região. Assim como a cachaça e o açúcar. Por isso, a produção de tabaco teve muita importância na manutenção do sistema escravista e do tráfico negreiro. Chegamos, finalmente, à última parte da nossa aula, que é sobre o transporte dos escravizados da África até a América. O transporte que acontecia, como você já deve ter ouvido falar, nos navios negreiros. Nesses navios, eles transportavam, nos menores, nas caravelas, cerca de 500 pessoas e, em alguns maiores, cerca de 700 pessoas. Mas cabia tudo isso de gente num navio? Não. Normalmente, não caberia tanta gente num navio. O que acontece é que as pessoas eram colocadas entulhadas dentro dos navios. Até não caber mais ninguém lá dentro. Chegava a ter casos em que pavimentos do navio, onde cabia uma pessoa em pé, tranquilo, eram divididos em dois. Então, as pessoas eram colocadas ali deitadas ou até agachadas. Todas elas acorrentadas pelos pulsos ou pelos tornozelos. E ali, com toda essa gente amontoada, não tinha espaço nem pra fazer as necessidades. Aí, se acabava alguém vomitando, era ali mesmo. Então, imagina as condições horríveis que era essa viagem. E ali se proliferavam doenças como tifo, sarampo, varíola. Tanto que esses navios eram chamados de tumbeiros, porque era como se fossem tumbas em alto mar. Estima-se que de 15 a 20% das pessoas nesses navios morriam ali mesmo, antes de chegar na América. E essas viagens, elas, se fossem num período normal, que o mar tivesse em condições ideais, elas podiam durar de 35 a 50 dias. Mas, se por acaso o mar não tivesse em condições favoráveis, ela podia se estender de 5 até 6 meses. Uma viagem ali de Angola até o Brasil, por exemplo. Cerca de 12 milhões de pessoas foram trazidas dessa forma pra América, metade delas só pro Brasil, que foi o país que mais recebeu africanos de toda a América. E estima-se que metade dessa população só é que acabou vindo pra cá. Outros 12 milhões devem ter morrido dentro dos conflitos que se realizavam dentro da África pra ter esses cativos, pra serem trazidos e escravizados na América. Então, a gente calcula aí cerca de 24 milhões de vítimas do tráfico negreiro. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal e dar uma olhada lá na nossa página do Instagram. Até mais!